que teve essa CPI aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu falo que foi a primeira CPI que essa casa protocolou no início dos seus trabalhos, no dia 15 de março, foram inúmeras reuniões, inúmeras oitivas, e eu sempre falava, deputado Luiz Fernando, que sempre foi uma CPI muito democrática, porque onde você tem o presidente da CPI do PL, o subrelator e os demais membros do PT, a relatora do PSDB, isso mostrava a grandeza do problema que a gente enfrentava na oportunidade de querer buscar uma solução, seja junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, e eu acredito que a gente conseguiu entregar um grande trabalho para a população. E eu sempre falava que no início dessa CPI, até aquele evento que a gente teve no começo de novembro, que teve aquele apagão que se perdurou por 15 dias até resolver a totalidade do seu problema, aparecia que a gente conversava com as paredes, porque ninguém dava atenção para a gente. Eu me recordo, deputado Luiz Fernando, e até eles estão aqui, vou cumprimentá-los, os únicos jornalistas que acompanhavam, a única imprensa que acompanhava a CPI da LESP eram os jornalistas da nossa região do Grande ABC, que está aqui o Leandro e a Gislaine, mas os demais canais de comunicação não davam nenhuma oportunidade para a gente falar do problema que estava acontecendo aqui em São Paulo. Então, eu agradeço vocês dois que sempre estiveram muito presentes. Eu falo que muito da CPI também começou, acho que, pelo fato de sete membros, quatro eram da região do Grande ABC, né? O Osés de Madureira também é morador. E eu acredito que, tanto eu, todos que participaram da CPI, mas principalmente eu, a Carla, o Luiz Fernando, o Osés, a gente sempre ouviu, principalmente na campanha, e sendo morador, convivendo com o problema, né, Carla, a gente sempre ouviu essa pauta da reclamação do tratamento que a Enel tinha com seus consumidores, do problema que a Enel tinha em restabelecer a energia e os trabalhos nada mais do que demonstraram isso, né? Ao longo de todas as oitivas que a gente teve, de todos os ofícios que a gente fez e colhendo informações, o relatório nos trouxe isso com muita clareza, né? A falta de manutenção que a Enel tem com o seu parque elétrico na região metropolitana de São Paulo, a falta necessária de funcionários, né, para cobrir todo o parque elétrico que ela tem a concessão, isso ficou muito claro no evento climático, no evento que a gente teve em novembro, quando a Enel precisou chamar de outros estados, né, de outras concessionárias também do estado de São Paulo, funcionários para conseguir, na sua velocidade, né, muito leda, para conseguir restabelecer a energia.